É agora Essa música até que é boa É, agora é só Só fica vendo Não disse Oxi Que matura Mano, tá tudo bugado É só que não bugado Eu tô pensando que não bugado aqui Só mesmo Pode fazer a risada Oxi Peraí Tu não viu? Eu sou um bebê malvado Vamos mais outra Deixa eu escolher, por favor Eita, escolher Não, a música não Escolher Mas tudo bem, né? Agora é pra tu esperar A ver se Escolher Escolher Tu escolheu Ou igual, não foi? Não, escolheu não Tu tem que esperar Vai que essa é minha Eu canto Não erro não É de voz Não É de voz 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boa! É que eu sei que é isso! Acabou! Acabou, gente, a música. Quem venceu? Deixa eu escolher. Deixa eu escolher, não escolhe. Eu vou sair. O que escolheu, Fui? Escolhi. Depois que a gente escolhe aquela do N. Tá, vou escolher mais nada. Vou escolher a escola do ônibus, assim. Mas é boa, vinte, a música, a lua. É boa só ficar vendo. Já resete, não tem ninguém aí. Eu não. Sai daqui. Agora eu... Eu tô aqui, Ninho. Ah, menina! É bastante. Vem aqui, ó. Ah, fui não. Aqui, ó. Vem aqui. Aonde? Aqui, ó. Boa! Ela morreu, Fui! Ela morreu! Ela morreu. Escolhi o massa aqui. Vai do outro lado. Escolhi aqui. Ali. Vai do outro lado. Pronto. Achei. Essa aqui não. É só desse lado. Deixa eu escolher. Não escolhe. Pô, velho. Vou dar resete de novo. Tá. Tu vai escolher uma bem boa aí. É. Ah, tá. Vou deixar. Vou morrer aqui com o mequinho. Não vai dar mais. Tó. Vou botar o gel assim O som é muito bom Espera, não escolhe Não deixe de ver como é esse agora Não escolhe Espera o que vai gostar Mas bora lá É muito rápido Já pega, tá abrindo o set Só errei duas Impossível Não tá indo meu controle Oxe, como eu errei cinquenta e um Boa, tô abrindo onde tá vindo Oxe, eu errei cinquenta e um tempo O que é que eu mostro? O que é que eu mostro? Não, est mole O que é que eu mostro? Oxe, das rai Tome Fazer toma não, né? Me dá que não me amei, né? Meu Deus! Muito rápido! Eu sei. Mas pra mim é rápido. Tá muito bem. Acabou muito a mão, disse. Ele errou mais do que eu. Que mentira. Ele errou foi 53. E eu vi 53. Não, olha aí. Tá pegando. Tá muito rápido. Impecível. Eu tô com mais foda do que tu. Eu vou ganhar de tu. Apoio tá aqui. Olha aqui. Olha aqui. Era ele. Eu acho que tá errando tudo. Era ele. Eu perdi o moço. Cadê? É. É. É porque olha aqui. Então bugou o teu. Foi. Eu vou acabar com você. Poxa, parou. Bugou. Dá reset. Daqui. Eu também tenho uma música bem mágica pra escolher. E outra. Oxi. Eu fiquei perto do mesmo jeito. Nem parece que eu morri direito. Olha o certo aqui. Morre da reset. Ah, não. Vou ter que sair do jogo. Tá pegando o nome, não. Meu Deus, 50 de gravação. Acho que eu não vi o nome. Quase da hora. Que negócio lento. Três mil de ponto. Quase comprando o gigante. Boa. Ó, três mil de ponto. O gigante é quatro mil. Aí eu já comprei ele. Tem tudo daqui, né? É, eu já comprei tudinho já, gente. Aí eu vou guardar. Deixa pra comprar um massa. Meu Deus, ainda tá impugente. Ah, velho, para de escolher. Ah, pois pronto. Um menino. A menina é a namorada do menino. Só faltava essa. KKKK. Cadê tu? Eu já tô aqui, já. Ah, vou ter ela com uma, não. Vou ter ela com o meu amigo. Não vou ter ela com você, não. Meu Deus! Eu peguei em pé. Vai, foi botando com o teu. Vem cá. Vem cá. Cadê eu tô? Ah, vi tô agora. Cadê tu? Aqui, ó. Esse lugar ninguém vem. É. Ninguém vem nos perturbar. Tem uma batata ali. Que batata? Aquela ali. Minha. Isso é do boyfriend, né? Oxi. Deixa eu escolher uma música aí, que não foi pra mim, não. Eu tenho uma música massa, então. Ó. Essa daqui, ó. Qual? Deixa eu escolher. Não escolhe. Vamos tomar. Essa aqui também é boa. Não, mas não escolhe. O quê? Mas não escolhe, não escolhe. Eu tô no caindo. Meu Deus, tu escolheu do salsicha. Agora você provou. Não. Não, mas escolheu. Tá. Tá, tá, tá? Vamos comer rápido. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Bora lá, batalhaca Vou esperar a vixinha de ele comprar um negócio dele, do gigantão. Toma! Ela é boa! Ela vai começar a ser muito. Nossa! Ela disse que é boa! Agora eu vou pegar a panela. Mano, a música já tá na metade, é muito fácil. É! Por que não colocou no hardware? É mais rápido. Porque eu esqueço. Perdeu já de novo o tom. Mas eu vou ganhar pouco. É! Meu Deus, gente! Escreveram 54, gente, no chat. Boa! Eu odeio esse negócio do celular. Acabou! Que música ruim, viu? A música é muito ruim. Eu vou escolher uma boa. Deixa eu escolher aqui. Tá. Escolher aqui no negócio. Deixa que eu escolha. Você tá vendo aqui é boa, viu? Não, mas eu vou escolher. Não, mas eu vou escolher. É boa, viu? Eu vou escolher. É boa, viu? Eu vou escolher. Eu sei como eu não vou... Mal vi que é que tá aqui. Ok, vira aí, vira aí. Porque ela é boa, né? Não escolhe. Espera esse tempo aqui. Ela é boa, né? Não, não. Não escolhe, não. Não escolhe. Ela é boa? Não, não. Não é boa, não, né? Não, não. Não, não. É boa, né? Essa é boa. É boa, viu? Não sei. Parece que sou feliz. Caramba? Não. É, foi de robô, meu Deus Nossa Senhora, já não fica muito forte Mano, eu faço isso Olha, que graça Mano, é muito boa Sabes que é boa? É boa Muito boa Agora se eu for segurar meus pontos Meu Deus Tu ouviu? Uhul Tá pega Eu só errei Nossa Nossa, meu braço tá doendo Meu também Meu Deus, tá doendo demais Meu Deus, meu braço tá tão cansado Nossa, eu não errei muito Ai, eu vou morrer Ai, meu braço Ai, meu Deus Eu vou morrer aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não já aguenta Não já aguenta, não já aguenta Ai, eu tô errando Ai, eu tô errando Ai, eu tô errando Ai, meu Deus Vai acabar, vai acabar Ai, eu tô errando Nossa, meu braço Tá morrendo Tá formigando Meu braço tá formigando Nem tô sentindo mais Nem tô sentindo mais Coloca essa animação Não é? Não é? Pronto É que tem Peraí, peraí Peraí, peraí Porra, porra Porra Ah, meu Deus Meu Deus Não, não Se for Ah, não Eu vou dar resete Não Ai, meu Deus Eu não vou encerrar o vídeo, não Não sei Não vou encerrar, não Então nós vamos morrer Nosso braço aqui Cadê tu, hein? Eu tô aqui no mesmo lugar Ah, tá Peraí, já, já Tá vendo eu? Não Ah, tô Peraí, não escolhe Deixa eu escolher Se tu escolher, tu vai ver Não escolhe Deixa eu ver isso aqui Não Deixa eu ver aqui Normal Normal Que o quê? No Ma Normal KKK Meu Deus E a Si E a Si Olha E a B Tá Que burrito Espera, espera Deixa eu ver isso aqui Não dá tempo Não De novo Vamos Vamos Vamos, gente Vamos 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 Abraçando Muito bem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus Agora não para mais Não para Não para Vai ficar aqui toda hora Até acabar a música Não para mais Já era a dica Eu vou morrer Ai meu Deus Finalmente Consegui Já consigo Pronto Vou esperar ele Consigo Puxa 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 Bora, bora Essa é a mesma Essa aqui é mais riquinha É a primeira Essa aqui A primeira A primeira A primeira Eu vou ter o três A primeira A primeira A terceira A primeira Vou te dar um soco na cara. Vou te dar um soco na cara. Nossa, assim é que eu faço ponto mesmo. É que eu faço. Boa. Boa. Boa, boa. Boa. Tá passando, tá passando tudo. Tá gravando vídeo aqui. Boa. Nossa. Tá passando, não consigo. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah. 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 Oh. Acabou. Pronto. Agora chegou outro jogo. Gente, parece que esse vídeo tá ficando uma... Tá ficando muito longo. Tá demorocinhando pra acabar, então... Esse foi o vídeo, então tchau! Dá um tchau aí pro pessoal da vida. Tchau, galera!